Fala aí galerinha do meu canal, beleza? Começando mais um vídeo, mano E hoje a gente tá de boinha Hoje a gente tá de boa, ó Fizemos um tanque aqui, tá? É, ó, tá de boinha Beleza, assistindo um filminho ali, top lançamento Netflix, muito show, mano Então, o que é lá que tá aqui, ó? Hã? É, a gente fez um tanque, né? De transparente aqui, mas eu esqueci de gravar E o cara tava apressado, tá ligado aí? É, não daria tempo, mano, né? Pra parar pra gravar e tal Mas é isso aí, beleza? Tamo aqui, Pela, a gente tá aqui, ó Fazendo um exato ali, né? Do negócio que ela faz aí, as lembrancinhas e tal É isso aí, beleza? Então é nóis Vamos ver o que vai chegar aqui hoje pra gente Hoje a gente tá tranquilo A gente tá aqui, só falando com os clientes, ó Aqui a galera aqui, ó Só falando com a galera Aí tem uma parte de gente pra responder E a gente tá aqui Falando com o pessoal Acertando pedidos, mano, muito top Beleza? Então Quero agradecer o pessoal aí Que tá fazendo um despedido com a gente Tá comprando os adesivos Muito obrigado E também o pessoal que tá fazendo agendamento Pra fazer os trampos aqui na loja, né, mano? Tem gente aí de Recife Cara, de longe pra caramba, mano Então Valeu, muito obrigado pela preferência, ok? E é isso Vamos ver o que vai chegar aqui Ok? E, cara, passa muito tempo parado, mano É você que envelopa É você que é acostumado Tá sempre se mexendo pra lá e pra cá E falapando alguma coisa Você acaba ficando cansado Tá ligado? Não sei se você já percebeu isso Mas eu Quando eu tô aqui parado sem fazer nada Eu fico enfadado, bicho Na moral Olha, quando eu tô pegado Eu fico ligadão Agora, quando eu tô parado Fico enfadado Eu não, Kelane Kelane também fica assim Fico enfadadona Poxa, aqui em casa Fica meio assim Não sei porque Eu fico assim Tem gente, vamos ver É falta que trabalho Tem gente, vamos ver aqui O que a gente vai É... Fazer, né, mano? Vamos ver o que vai chegar aí pra gente Vamos chegar aí A gente vai gravar aqui pra vocês A gente vai gravar aqui pra gente Tchau 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 Então, galera Vocês veem aí como ficou, né, cara? A tampa da fama Chegou essa fama pra gente fazer Né? É... Já chegou uns... Dois caras Esse foi o terceiro Pra fazer essa faixinha aí Na lateral da... Da fan, né? Igual... Da fan não Da start, né? Que nem está Ontem igual da start, mano Então... É... A gente botou a faixinha aí É... Parecida, né, mano? Não vou dizer que é igual não Parecida com a da Titan 2019 Então, a gente colocou aí na tampa lateral da start Ficou top, viu? Ficou show de bola Deu um detalhe a mais, né, mano? Ficou da hora Então, isso aí eu fiz manual Já que vocês viram lá, né, cara? Que eu não consegui fazer... É... Com a... Eu tenho a arte aqui da 2019 Mas, quando eu boto o tamanho Não bate, não Entendeu? Fica feioso Então, eu fiz manual Né? Eu vou ficar fazendo manual Até... É... Eu conseguir aqui É... O modo tudo certinho Beleza? Então, é isso aí É nóis Estamos aqui, gente Boa Hoje está... Hoje está complicado Hoje está... Complicado não Hoje está... De boa, tá ligado? O movimento hoje está... Meu devagar Não está lá essas coisas Estou já está fazendo isso aqui, ó Deixa eu mostrar aqui a arte a vocês Uma Ducato Tá ligado, ó Cadê? Aqui, ó Aí, ó Que ligação a essa arte aí, ó É, ô parceiro Vou fazer pra essa moto aí, mano A moto top Ok? E eu estou esperando só o computador aqui Querer pegar Porque ele está... Paralisou Foi tudo aqui agora Agora pegou, ó Vou botar aqui Eu quero botar aqui a imagem da Red Bull, tá ligado? Como se escreve Red Bull? Agora aqui, achei Aqui, ó Aqui, ó Deixa só a minha internet funcionar Porque está meio complicado isso aqui Eu quero fazer isso aqui, galera, ó Já estou já com a medida E ligue aí Ó Isso aqui, mano Da tampa do tanque E a da Titã E da Bros, né? Então está aí, ó Isso aqui é o da... Do Capitão América Ó Né? O escudo do Capitão América Então eu quero botar agora da Red Bull Né? Deixa eu ver aqui Que ainda não pegou não, véi Caramba Bora, filho meu Da Red Bull aqui, ó Cara Liga só Terminei de fazer aqui Os expositores de tanque Tá ligado? Deixa eu mostrar aqui a vocês Ó Eu fiz três, tá ligado? Mas eu estou com vontade de fazer outro aqui Que é dos Estados Unidos Mas se liga só Como ficou Hein? Cara, o filho do Coringão, mano Não aguentei o filho do Coringa Beleza Aqui, ó Coringa, mano Que top demais, parceiro, ó Aqui é o do... O escudo do Capitão América E tem aqui o da Monster, cara Hein? Show de bola Vamos botar aqui Vamos pegar aqui uma imagem do... Deixa eu ver aqui Os Estados Unidos, né, mano? Deixa eu ver aqui Alguma imagem legal dos Estados Unidos, véi Deixa eu ver Deixa eu ver É tanta imagem que tem aqui, mano Que eu nem sei qual que eu coloco Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou colocar Vou colocar essa daqui, ó Cadê? Cadê? Tá aqui, ó Deixa eu abrir ela aqui Vocês vão ver aí Cadê, mano? Abre Aqui, ó Pronto Eu vou diminuir, né? Aqui foi algumas artes que eu já tinha feito Então eu vou desagrupar aqui Vou apagar essa aqui de cima Vou deixar só a bandeirinha, tá ligado? Dos Estados Unidos Olha aí, galera Ó, se liga só, cara Ó É, eu passei Isso aqui é tudinho adesivo pra... A gente fazer Tá ligado, ó Se liga só aí, ó Já botei mais adesivo aqui do canal Vou fazer um grandão Vou botar ali assim, ó Ali em cima Logo ali, ó É, meu parceiro Tá ali Tá ali É muito grande não De 50 centímetros, tá ligado? Então, ó Tem aqui, ó A GV, beleza? É porque o fundo tá preto, né? Mas ele vai ser branco Entendeu, ó É... BMW Deixa eu ver o que tem aqui mais Os 46 T-DOT, tá aqui A usina Aí tem aqui os... 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 Podetores de... De... De tampa de tanque, né? O adesivo aqui da Ducati É, o adesivo da Assembleia de Deus Né? A gente também vai fazer Tem o que é aqui mais de sol, mano Beleza? Então tá aí, ó Tudo aqui, beleza? Esse daqui vai ser impressão digital Ok? É... Então é isso aí Vamos lá Ok? E... No próximo vídeo Vou mostrar pra vocês aí Tudinho Ele já pronto, mano Beleza? Então é nóis Então... Galera, vou ficando por aqui Né? Já tô aqui, ó Que a gente tá ali lanchando Já lanchou Já chegou o finalzinho da tarde Né, mano? A deshora a gente não se passa, cara O cara tem que estar sem fazer nada E é isso Beleza? Então... Valeu, galera Deixa o teu joinha aí, beleza? Quem gostou do vídeo, cara Comenta aqui embaixo, ok? E, ó É... Meu contato, né? Que é o WhatsApp Pra venda desses adesivos assim Tá aí na descrição do vídeo Meu Instagram também Beleza? Vai no meu Instagram, cara É... Me segue lá A gente tá todos os dias postando live Só hoje, né, galera? A gente não postou A gente não postou live hoje Hoje a gente fuleirou, cara Mas a gente tá postando aí quase todos os dias Não, pô Mas a meta Que eu falei no vídeo passado É se bater os mil likes lá Até... É... Quantos dias? Sete dias, né? Uma semana tem, né? Em sete dias Entendeu? É... Mas todos os dias vai ter live Nem que seja de dez minutos Mas vai ter Você quer duas horas de live aí no Instagram? É... É... Duas horas de live no Instagram Bata a meta aí No vídeo de ontem aí Que eu postei, beleza? Deixa teu joinha lá Ok, valeu Tamo junto É nóis E fui! Tchau 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 Tchau